Forma, será que aqui é o NPC que eu tava precisando? Acho que não. Você veio de Merdan? Meu filho está trabalhando lá. Se estiver voltando para lá, você pode levar essa carta para ele? Muito obrigado, acho que meu filho ficará feliz. Ok, no caso era de fato esse lugar que eu tinha que ir. Agora a questão, quem é o filho dela? É aquele tipo de coisa que eu deveria ter anotado, mas agora já era. Qualquer coisa eu vou ficar conversando com todo mundo da cidade. Eu tô pensando, será que eu aproveito que é pertinho e eu volto andando mesmo? Ou eu simplesmente uso o item de teleporte que eu tenho? Só que eu só tenho um. Eu não vou me arrepender dessa escolha, mas eu vou voltar andando. Ok, inimigo diferente. E vamos fazer o que também? Taca magia e seguir aquela estratégia básica. Tá, Genoa? Outro pequeno detalhe que eu reparei é que a vida do Lux está muito maior. Chegou a 350. Tava aqui uns 40 de vida, mais ou menos. Que tava uns 310. É. Eu acho que não foi simplesmente um de poder. O que aumentou muito foi MP e HP. Ok. Daí existe bastante a porrada também. Acho que é só o texto que tava zoado lá, dizendo que Ah, você aumentou um de poder. Não, você aumentou muita coisa diferente. Opa. Tá, é o vácuo. Eu quero desviar. Tá, vamos dar a última porrada pra finalizar esse inimigo diferente. Vamos dar a última porrada pra finalizar... Agora sim a última porrada pra finalizar esse inimigo diferente. Então, tá aí o Zoltar. Ele até que é fraquinho, assim. Pelo menos dá pouca experiência em comparação aos outros. Agora de volta ao caminho até a cidade. Bom, acabei de chegar na cidade. Deixa eu passar rapidinho aqui. Ainda dói no meu bolso e não é pouco. Deixa eu mostrar os status aqui. Aí depois é só comprar a última vez que eu mostrei os status do Luxe pra ver... Se teve uma grande evolução de status. Por conta mais vida e MP. Você tem uma carta para mim, de minha mãe? Muito obrigado. Eita aí, eu dei a carta para Tafúrula. Não há muita coisa que eu posso fazer pelo seu favor. Mas eu acho que você pode se interessar no novo projeto. Gostaria de ver? Eu já descirei salvo. Vamos lá. Vamos ao laboratório. E é isso aí. Acabou que o meu cachorro ficou latindo um pouquinho. Então, cortado o vídeo e ir direto pra parte que eu encontro com o cara da carta. E vamos agora descer no outro caminho. É, meio lento. Fazer o que, né? Podia provavelmente ficar com uma musiquinha diferente quando eu sigo outros NPCs. Que alguns deles tem isso. E assim, aí eu garro a porta. Acaba dando a transação de mapa. Vamos ignorar os cientistas. E tá ali. Sempre é esse o projeto? Aí. Pegue opiniões de todos primeiro. Então, encontre o Doutor Feio. Ok. Vamos pegar várias opiniões e encontrar depois esse Doutor Feio. O que acontece com o plano? Fazer uma máquina assim é muito perigoso. É, dá pra ver que eles concordam muito bem. Tá. Não temos que poupar tempo agora. Ah, e vocês outros? Esse não é um tetudim ordinário. Pode invocar o poder do mal do mundo escuro e usar esse poder para nossos propósitos. Se chama forma. Se quiser saber mais, pergunte ao Doutor Feio. Ele está na outra sala. Então, né? Vamos usar o que? O poder das trevas para derrotar o mal. Esse projeto é arriscado. Não é arriscado, é idiota mesmo. Opinião que temos. É isso aí. Essa é a minha opinião. Se concluirmos esse projeto, iríamos provar que somos mais poderosos do que Saron. É, e se não cumprirem, vocês podem colocar um mal ainda pior na Terra. Tá aí. O possível é considerado o nosso desenvolvimento tecnológico. Será que isso aqui dá para ser considerado a origem do Ultron? É, provavelmente não. Será que tem alguma coisa ao descer ali? É, porque está trancado aqui, é. Então, ao descer aqui é uma sala que eu não poderia ter ido antes. Mas é uma sala vazia, no caso. Ele me ajuda, né? De qualquer forma, de qualquer forma. Será que eu falo com a porta? É. Seria bom eu chegar na porta e dizer, abra. Aí, falaremos com o Doutor Feio. Geralmente é esse cara que tem que abrir a porta para mim. Prontinho. Então, continua avançando. Será que ele tem pelo menos um visual diferente em comparação aos outros personagens? Nossa, ele tem um visual único. Esse é o Doutor Feio. Ele toma conta desse projeto. Tá, eu já vou falar com ele. Você viu aqui, Tetrodin, obra-prima? Tenho medo que o que tentamos concluir seja perigoso. O mundo escuro deveria ser deixado. Não deveríamos mexer nisso. Aí, poderíamos derrotar a Godzilla com esse poder. Mas não estaremos certos de que poderemos controlá-lo depois. De qualquer forma, pode se tornar um inimigo pior do que Godzilla. Assim, estou pensando em terminar isso. Teremos que esperar até o próximo Sarru aparecer. Aí, ó. Ele é realmente sábio. E aí, ele só repete o diálogo. Vamos fazer o quê? Vamos conversar com o outro cara. Vamos ver se ele me libera. Calma. Pronto. É, é muito diálogo. E aí? Esse é o Doutor Feio. Ele toma conta desse projeto. E aí, ele está pensando em desistir. É, o que eu disse? Sábio. Agora sim. Descendo. Então, é esse aqui. O tal Tentudin. O lugar. Nada parece incomum. Tem algum diálogo diferente? Não. O projeto é só isso. Prontinho. Preciso só descer na parte de baixo. Ver se tem mais alguma coisa. E aqui. O detonato disse que eu ia lutar contra ele. É por isso que é bom eu ter level 45. Mas, pelo jeito, essa parte estava errada. Já pensou isso? Não acontece porque eu sou um Tentudin. E aí, eu não preciso lutar contra ele. Porque ele não me vê como uma ameaça. Seria engraçado isso. Mas, de qualquer forma. De qualquer forma. Vamos ir voltando para a cidade. No caso, eu vou dar uma leidinha rápido aqui no detonato novamente. Pelo menos no próximo ponto de transição. E ver se acontece alguma coisa. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, eu acho que eu vou encerrar o matão de gravação daqui a pouco. Porque eu não estou ficando com fome. E aí, os cientistas e os treze guerreiros estão fazendo aquela arma. É o forma. O forma. Porque não tem um R. Eu vou cortar até o início da cidade. Agora que eu saí dali. Eu aproveitei. De uma leidinha rápida no detonato. E o que ele diz? Ele diz para eu voltar na outra cidade que eu estava. Do dirigível. Que é a Legerra. E descansar lá. E depois eu volto para cá. Eu não sei para que fazer. Esse vai e volta. Mas, é aquilo. É o que o detonato está dizendo. Mas, eu consigo conversar com esses caras agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou descansar na própria vila. E aí, eu vou descer lá. Para ver se acontece alguma coisa diferente. Se não acontecer. Eu apareço aqui de novo. Acabei de fazer o teste. E, é. Porque o diretor tem que realmente ir para outra cidade. Descansar lá. E voltar para cá. Então, vamos lá. Subindo aqui. Vamos falar com o piloto. Será que agora tem teatro diferente? Ah. Ok. E aí, eu tenho que continuar não falando com eles. Ponte isso em mente. Qualquer forma. De qualquer forma. Tá. Vamos ir seguindo até o piloto que se encontra. Exatamente neste cômodo. E aí, piloto. Tá. Estamos a caminho de Ligena. Vai ter todo aquele efeito novamente. Só que do outro lado. Entender. Que o dirigível parece ter um rosto. É. Acho que foi só uma escolha de design. De qualquer forma. De qualquer forma. Depois de efetuar todo esse caminho de volta. Vamos simplesmente descansar. Depois de conversar com outra pessoa. Mas tem diálogos diferentes. E aí, eu cheguei de Ligena. E depois voltar na cidade. Interessante isso. A entrada fica mudando de posição. Ok. 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 Já aconteceu alguma coisa diferente. Tá. Vamos ir descendo agora todas as escadas. Sem cortar. Porque... Não sei. É assim eu fico falando com vocês. E sim. Tinha que ir na outra cidade. Só para descansar. Aí sim. E voltar para cá. Mas foi interessante ver que as estantes... Nem sempre é a mesma. Eu tenho que ir até o forma. É bem que eu tenho que ir para salvar as pessoas. É. Vamos voltar e ver se tem algum diálogo diferente com as pessoas. A música pelo menos já é diferente. Para mostrar o quão perigoso será este outro boss. Ela tinha um tetudim nesta região aqui. E aí, cara. Focado. Ele é muito focado. Como podemos ver. Em cima. Ó. A pessoa daqui já sumiu. Já é uma diferença. Tá de qualquer forma. De qualquer forma. Vamos então agora. Indo em direção ao forma. E ver se eu encontro outros NPCs. Então. Vamos lá. Essa a gente encontrou mais rápido do que eu esperava também. É. Mas é aquilo né. Ah. Vamos fazer um robô com energia do mundo escuro. Vai dar bom. A minha missão é proteger a vila. É. Boa sorte. Você vai precisar. Mas é legal. Todos os robôs chegaram e lutar junto comigo. Para a gente derrotar. O forma. O cientista já saiu daí. O forma está escutando as fontes de energia de Merida. Não poderíamos voar no ar-ship. Logo o forma poderá destruir o planeta. Temos que parar antes que seja tarde. E aí. Alguém ativou o forma. Está fora de controle. Então. Não deveríamos ter negociado com a escuridão. Né. O forma está bloqueando o caminho. E os cientistas ainda estão. Alguns cientistas ainda estão lá dentro. Não me parece que ele está bloqueando o caminho. Ok. Está bloqueando de fato o caminho. Vamos ver a forma dele. Certo. Tudim. Nossa. É. De fato não parece nem um pouquinho. Eu já quero usar as runas. E fazer o que? Eu tenho itens. Eu tenho dois B poder pelo menos. B proteção. No caso não é dois B poder. Eu só preciso de um. Vamos usar os dois B proteções aqui. Para eu tankar mais porradas. Nossa. Subiu muito a minha defesa. Eu pergunto isso aí. É a porrada normal dele. É muito estranha. Vamos usar o outro B proteção aqui. Prontinho. Agora aqui. Cadê B poder? Eu tenho bastante. Eu devia ter comprado um B proteção também. Eu acho que eu só esqueci. Pronto. É. Tá. Vamos começar. Se ele é um tetudinho de verdade. Ele é vulnerável a magia. Ok. Não é tão vulnerável assim. Deve ser energia escura. Pronto. Mais algumas porradas. O lado bom é que ele só está usando ataque base. O lado ruim que dói. Ué. Será que porrada física não adianta nele? Que tem que ser só magia? Não. Ele formou algum tipo de defesa. Vaga. Ela está apanhando muito. Tá. Vamos ver se o laser resolve. É. Porque é uma parede de vidro. Então teoricamente o laser só passa. Tá. Ainda bem que a parede de vidro dele não vai bloquear as minhas magias de cura. De qualquer forma. De qualquer forma. Ataca. Não. Foi algo de estratégia mesmo. Acho que é como se ele tivesse ativado a defesa. Talvez. De qualquer forma. É mesmo. Ah. De toda hora tem que ficar recuperando assim a vida. Auto. Tá. Bate de gato mesmo. Ai. Pensando bem. Vamos continuar recuperando vida desse jeito. É aquilo. Já deu para ver que as porradas de magia dele doem. A porrada física. Tá. Ele ergueu a barreira de novo. Tá. Recuperar a própria vida dessa vez. Para resistir a pelo menos o próximo choque. Auto. Agora ele atacou ainda. Ih. É tenso. Fada. Eu acho que eu tenho que usar o laser para quebrar. Ou não. Porque assim. Se for toda hora ter que usar laser. Aí fica difícil. Porque o único personagem que tem laser é esse. Pronto. Tá. Mas vamos lá. Vamos usar o laser B. É. Tá pouquíssimo dano. Eu tenho poção em C. É. Eu acho que eu. Não. Vai. Qualquer coisa eu uso a água mesmo. Vamos bater com o gelo A. Ok. É. Eu vou ter que. Nossa. A vidinha que a resistiu. Tá. Aqui pode bater. Eu sei que vai resistir a porrada. Pronto. Ficou aqui. Cadê? Eu tô falando que eu tenho as poções C. Ih. Eu tenho um monte ainda. Ainda bem que eu vou criar um monte de poção C. Pronto. Já pode bater. Pago metade da vida. Não é tão complicado assim o boss. É mais o caso dessa parede de luz que ele fica fazendo as vezes. Que aí eu não sei se dá pra resolver isso com os outros personagens. Não sei se eu ia ganhar algum item especial pra usar. Contra isso. Eu não ganho porque eu sou um tetudinho. Forma. Tá. Continuo causando dano. Pronto. Vamos usar a magia de gelo. Tá. A barreira se reformou. Vamos usar o laser C. Ah. Vai o laser C. É. 40 de dano. Essa aí fica sem a parede. Ou não. A parede ainda tá ali. Então pelo jeito é algo específico. Ele mesmo ativa e desativa. E aí eu uso as minhas magias de gelo. É só pra passar. Mas agora que ele tá sem. A gente bate ali com força. E é isso. A gente arrebenta ele como se fosse um computador. Pronto. Tá. Mais uma vez aqui. Tá. Tá com a barreira de novo. Tá. Já que ele tá com a barreira. Vamos tacar outro laser C. Pronto. É pouco dano. Mas aquele pouco vai fazer a diferença. Eu curei errado. Mas tudo bem. Por exemplo, agora ele tá envolvido. Vamos me arrepender dessas cores. É curado errado. Só um pouquinho. Tá porrada. Como ele já atacou. Eu vou tacar magia direto mesmo. Pronto. Última porrada. Nossa. A parede. Uh. Ele tá com pouco creeper. Pra ter usado essa magia no lugar. Essa aqui não vai bater em mim. Então. Vai. Agora sim. Última porrada. Prontinho. Forma. Derrotado. Quase 4 mil de experiência. Consegui agora com a Stogger. Alerta. Alerta. O campo de energia não está funcionando. Evacuar imediatamente. O campo de energia de Merlin estourou. Evacuar imediatamente. Escaparamos salvos. Obrigado por ajudar. Tudo está bem agora. Se tivéssemos ficado em Merlin. Então vamos criar triturins como forma. Devemos achar sarro. Pode ajudar também. Nós já enviamos triturins para procurar ele. Outros. Fizemos um pouso de emergência no continente de Balucar. Muito difícil. E aí cientista. Evitamos um engano horrível. Obrigado. Acabamos perdendo o continente. Mas é um pequeno preço comparado ao planeta inteiro. Realmente. Então ao sair daqui. Por acaso eu estou no mapa aberto. Então ainda vai ter algumas pessoas para conversar. O tempo irá decidir. Daqui a 5 mil anos. De qualquer forma. Mas agora eles não podem mais me expulsar da nave. Todas as casas foram evacuadas do continente para o R-ship. Acho que agora estamos procurando casas. É bem que poderia pelo menos ter umas camas aí. É cara. Tem uma mulher que segundo ela pode se comunicar com sarro. Ok. Já sabemos quem é a pessoa de relevância para encontrar. É a igreja. Né. Simples. E os outros vão virar loja de armas e armaduras por acaso. É. Ah tá. Esse aqui virou armas e armaduras literalmente. Lux. Esse aqui é o que eu estou usando. Pelo jeito não estão vendendo nada diferente. Só para garantir aqui. Armadura. Tinha esse? Acho que tinha. E o outro que está aí embaixo que é o que eu estou usando. Então sim. Não estão vendo nada diferente. Aqui eu posso comprar algumas águas. Deixa eu ver se ele vem de UB proteção. Porque eu vi que eu tenho poucos. Posso admitir a presença de sarro. Ele está em algum lugar do continente. Ele está ficando mais fraco. Ok. Então. Eu estou no continente que sarro está. E. Eu acho que é isso né. Vou encerrar a matrana de gravação daqui a pouquinho. Eu só. Conversar com os últimos lojistas. As últimas pessoas da cidade. E aí eu só vejo UB agilidade. Quer fazer o que? Eu pelo menos vende água. Deixa eu comprar. Pelo menos uma. Se não. É só uma. Que aí se eu encontrar no baú. Eu não desperdiço. Então vamos ver. Aqui a instalagem por acaso. É como mudou a música. Está comprando mais baratinho. Obrigado. Agora. A da instalagem mais cara de todas. Vigou a mais barata de todas. É só quatro. Normal. É tipo. É dois por pessoa. Isso é metade da instalagem mais barata anterior. Agora sim. Continuando. Eu já saí. Pô. Aperto ou ainda não? Não. Ainda não. Ah. Sei que você está no continente de Balucar. Tem alguma coisa ali em cima? Ou só descer? É. É. Digamos os lados. É só descer. Só descer por trás. E aí. Não se preocupe. Nós temos combustível suficiente e comida para sobrevivermos um ano. E aí depois a gente começa a preocupação. Quando eu tiver onze meses e só tem comida para mais um mês. Aí a preocupação começa. De qualquer forma. De qualquer forma. Ok. Eu saí. Mas eu vou encerrar. Aqui mesmo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Se gostou não esqueça de deixar o like. E o app de instalar aqui vídeos que você goste. Em diferença do meu canal ou outros canais. O importante é ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E é isso né. O levo recomendado para essa parte aqui é a quarenta e cinco. Mas eu consegui fazer no quarenta e quatro. Deixa eu só ver aqui as minhas notas. Do próximo nível que eu tenho que pegar. É porque aqui ó. Aqui está dizendo para eu continuar fazendo algumas outras coisas nesse nível ainda. Aí depois mais à frente do jogo que eu pegaria nível cinquenta. É ótimo que eu vou tentar pegar level quarenta e oito, quarenta e nove. E tá bom. Aí eu posso ir até o final do jogo. E é isso aí. Acabou gente.